Não devemos tomar antibióticos por um ou dois dias para ver se aquela infecção que não foi diagnosticada por um profissional de saúde melhora. Agora está mais fácil de entrar em contato com a sua clínica eletronicamente. Visite o shalliance.org.mychart e faça o seu perfil. Não se automedique. A Cambridge Health Alliance se preocupa com a sua saúde. Legenda por Sônia Ruberti